Oi piranha, dá um play, tu vai escutar DJ Rayan, tá ligado? Vai segurando Eventozinho clandestino, resenha privada Organizando a tropa trans, a chama Arputiane de raça Tá louca de uísque, quer se envolver com os fãs Que se foda a quarentena, ela só quer foder pelada Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Que se foda a quarentena, ela só quer foder pelada Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Aventureira do prazer que vende a vida a todo instante Hoje você vai foder na ondinha do Skank 24 horas por dia, então senta vai novinha Galopa, galopa, galopa a xerequinha 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 Vem no escurinho, vem devagarzinho Vem no escurinho, devagarinho Vem no escurinho, devagarinho Vem no escurinho, devagarinho Eventozinho clandestino, resenha privada Organizando a tropa trans, a chama Arputiane de rança Galopa, 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 galopa a xerequinha Da louca de uísque, quer se envolver com os faz Que se foda a quarentena, ela só quer foder pelado Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz